é Estado de Ação e Estado de Legalidade. E agora quem está comigo é uma pessoa que eu admiro muito e que eu acho que é quase um profeta. Eu acho que tu, na música Tempo de Reconciliar, o Amani Kuch, que antes usava o nome de Cia Rasta, o Pablo Cia, nome de batismo, mas que agora divulga o seu trabalho como Amani Kuch e que eu tenho a honra de conhecer e de admirar muito essa pessoa, a Camila e a família toda. E mando de coração aqui virtualmente já o meu agradecimento e muitas saudades da partilha, da vivência, mas que mesmo virtualmente a gente vai agora com essa câmera aí, eu te dar o espaço pra tu falar alguma mensagem e também escolher alguma música. Eu cantei ali mal, mas assim, eu fiz rapidinho só pra dizer que eu sei, tá? Eu não cantei direitinho, mas a música tem uma letra muito forte. Obrigada e boa noite, Cia. Amani. Saudações, Saudações, Carmela. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite. Agradeço pelo convite. Primeiramente, o Heru tá aqui também olhando, a galera tá tudo aqui, a família. Diretamente aqui, mando a minha mais elevada vibração pra todos. Estão passando aqui por esse, esses momentos de incertezas, de desafios, né? Mas com o pensamento de que vai passar. Tem um público aí que já tá te ouvindo aqui, tem de Salvador, tem o pessoal aqui do Ras Veneno que tá esperando tu cantar. E eu queria saber se eu acertei em sugerir a escolha a tempo de reconciliar ou se tu quer tocar uma outra música. Pode ser. Na verdade, eu vou fazer um trechinho dele. Depois já vou finalizar com outra, com uma... Tá bom. Uma mensagem bacana que eu acho que é relevante pras pessoas ouvirem nesse momento também. Tá, que bom. Estamos aos teus ouvidos. Ao pessoal de Salvador, salve, salve, Raiz Veneno, salve de Floripa. Energia positiva. É tempo. É tempo De reconciliar De reconhecer De se religar Com o real sentido da vida A vida no planeta está seriamente comprometida A evolução está fundamentada na ignorância de grandes problemas A mobilização das massas faz uma mudança drástica No comportamento é uma grande dificuldade Pois sempre impera a lei do capital Os falsos líderes se recusam a dar o braço a torcer Mas preocupados com a ascensão, com a decadência Das suas economias Ainda assim escondendo o povo Valiosas informações Das quais somente eles têm acesso Pois agora você mostraria o seu poder Oh, bicho homem Bicho homem Vai continuar cavando a sua cova Pois quando a última árvore cair E não houver mais água pra beber Nem alimentos puros pra se alimentar O veneno está na sua mesa Quem sabe então vais perceber Que dinheiro não se come Que dinheiro não se bebe, não Que dinheiro não se come Que dinheiro não se bebe, não A semente que você planta É o que vai colher Guerras Humores de guerras Enxofre Fogo atende Choro e ranger de dentes Enxofre Fogo atende Tempestade Temporada Aquecimento global Você pode correr Mas não vai se esconder Você pode correr Mas não vai se esconder Oh, bicho homem Muito bom Muito bom, muito bom Amânia Muito bom Eu não sei se Quem é que tá com a mãozinha aí? É o Heru É o menorzinho Eu não conheço, né? Não, esse nasceu aqui Parabéns Parabéns Ah, que lindo Que lindo Que lindo Que legal E eu tô de seis meses Meu chega Meu vai chegar em final de julho e início de agosto Muitas vezes Amém Pra nós Pra nossas famílias Muita revolução nessa geração aí, né? É o futuro, né? O futuro tem que vir diferente aí Pra equilibrar um pouco mais as coisas Dizem que são crianças Como se diz Diamante Que é uma coisa Que elas já vêm preparada Pra uma nova era, né? Isso É, nós estamos passando por um momento de transição, né? Tudo isso que tá acontecendo Não deixa de ser um reflexo Dessa transmissão Transição que nós estamos passando A nível Inclusive cósmico, né? Deixa eu só falar uma coisinha Eu queria pedir pro pessoal que tá assistindo Adquirir no site da Groovy Eye A camiseta CD Incentivar a música brasileira Música independente Como é o trabalho deles Que é um trabalho extremamente relevante É a música É a música transformadora É a música com sentido Com significado E com muita verdade aí E quando tu tava falando Que ia cantar uma outra música Eu não sei se é essa que tu pensou Mas vamos ver se a minha intuição Acertou Tem a ver com alimento? Não Ah, então eu errei Essa é uma música também Mas é É uma música Na verdade eu vou fazer uma Uma vibe aqui, entendeu? Pra também Entrar nesse ciclo A gente tem que entender Claro, tudo o que tá acontecendo Mas também a gente tem que entender Sobre a nossa mente Como é que ela vai absorver E lidar com o momento do desafio, né? Pra não ficar naquela energia Muito pesada também, entendeu? É pesado Ok Posso mandar, então? Pode Pra te dizer também Que tem uma pessoa da Suíça Te ouvindo aqui com a gente Tá? Ainda não Tem uma pessoa da Suíça Que mandou um abraço pra ti Tá bom Manda um salve, salve Lá pro outro lado Pô, a internet tem essa Esse benefício, né? Rompendo Tendo Horizonte Energia positiva Música é vida Salve a música com consciência Com palavras de sabedoria Palavras com poder Provia e vibes Original roots rock break Palavras com poder Em tempos de transição Universo em expansão A única constante É a transformação Fortaleça a sua mente Poder da palavra E do pensamento Tão longa Que a onda espera Também é Que a onda espera Mas Tudo vai melhorar Palavras com poder Tudo vai melhorar Pensamento também Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Você sabe que o som É uma onda Uma frequência Energia Tudo está constantemente vibrando Até mesmo a matéria mais densa Composta de partículas subatômicas Fazem constante movimento Vibração Poder da palavra E do pensamento O que é tangível Perceptível Corresponde apenas Uma pequena fração Da realidade multidimensional Na qual você transita Quem tem ouvidos ouça Quem tem coração Que sinta Palavras com poder Tudo vai melhorar 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 Poder da palavra E do pensamento Muito obrigada A família A família Manicurt A Groovyai Essa mensagem É muito linda E a geração que vem Também é muito linda São muitos lindos Cia Eu vou encerrar Agora A nossa transmissão E se tu puder Na semana que vem A gente marcar Uma outra Uma outra live Daí a gente já fala Um pouco mais Traz outro repertório Da Groovyai E pedindo pra todo mundo Que tá assistindo Curtir a Groovyai Adquirir o CD A camiseta E eu vou encerrar Esse vídeo Porque eu não posso Perder essa memória Tá Mas eu vou voltar E tem uma outra Convidada pra falar Daí o Cia Agora eu vou encerrar Com o Cia Cia Um beijo no coração De vocês Tá Um beijo Um beijo grande Gente Beijo 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 Gente Eu vou ter que Só fazer a troca Aqui Vou salvar Esse vídeo Porque eu não posso Perder a nossa história Tá Fico feliz Que melhorou Aí também E eu vou voltar Com a professora Valky